Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Civil Tamo aqui hoje rapaziada, fazendo uma loucura Eu, meus primos, Cristianinho, Fabianinho também Esse flash aqui não ajuda muito bem Rapaziada, tamo aqui hoje pra iniciar mais um vídeo pra vocês Mais um conteúdo, não sei se vai pegar Mas aqui rapaziada, acho que tá pegando mais ou menos na câmera Mas aqui é tipo uma casa assombrada Tô zoando rapaziada, a gente não sabe Mas a gente veio aqui visitar esse lugar, rapaziada Porque a gente viu que era abandonado E a gente veio só pra visitar mesmo A gente não sabe se tem lenda nessa casa, não sabe de nada A gente veio pra visitar, a gente tem certeza que acho que não deve ter nada aqui Eu acho que não tem nada Eu acho que não tem nada hoje Não tô na verdade, você acredita nessas coisas? Eu não sei rapaziada, eu não acredito em... Tipo, um negócio de lenda, rapaziada, sinceramente Também não Tem gente que acredita, mas eu não acredito Então hoje a gente... Se nós ver, ainda vai representar nesse vídeo Mas eu não acredito A gente tá pensando, rapaziada, em criar esse quadro E ir em várias casas assombradas Tipo, não assombradas O povo diz que é assombrada e é abandonada Pra gente realmente ver se existe isso E hoje a gente tá aqui nessa... E eu falava pra eles Vamos tá o dia lá É Vai mais de ano que ele tá pedindo pra vir aqui Verdade Aí hoje, rapaziada, deu certo da gente vir aqui A gente aproveitou que a gente teve esse termo, não é? É A gente aproveitou e passou aqui Agora aqui de madrugada? Agora tá dando o que? 10 horas da noite? É, de madrugada, mostro horário 9, 8, 42... 7, 42... 7, 42... 7, 42, rapaziada A gente não tá vindo na hora da morte Mas se vocês quiserem... Se vocês quiserem a gente faz um vídeo aí, mano Vindo uma hora da manhã, sei lá... 3 horas da manhã 3 horas da manhã 3 horas da manhã a gente faz o vídeo pra vocês se vocês quiserem E se tiver muito like e muita visualização Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês deixem o like, rapaziada Porque esse tipo de vídeo o YouTube não recomenda, né? Não recomenda muito bem Eu vejo os YouTubers falar e não sei se é verdade, mas eu acho que não é todo mundo A gente nunca fez pra saber É, a gente tá fazendo o primeiro Mas só sabe que de mão tá empinando e rachinha não dá Se isso der certo, a gente vai criar um quadro certinho aqui no canal Dê sugestão pra nós aí, nome É, dê sugestões de nome, hein, rapaziada O nome mais escolhido a gente vai fazer assim Vocês que vão escolher o nome, né? É, o nome mais... O nome mais escolhido, que mais tiver comentário é o que vai ser aqui do nosso quadro, fechou? Então, sem mais enrolação, partiu pra visita da casa abandonada, né? Mas tem que deixar o nome, senão não vai ter que escolher É, parece ser um restaurante, né, mano? Eu não sei o que que era aqui Rapaziada, parece ser um restaurante, tem um trem também, é muita coisa Eu vi, tem um tremzinho ali, rapaziada Tinha, quebrado É, no caso tá quebrado, mas a gente vai lá também mostrando vocês A gente vai vir de dia também fazer coisa, né, mano? Vem, mostra de dia, é, depois Depois a gente vem de dia, rapaziada Depois a gente vem de dia, vem pra ser gente É, verdade Então, partiu a mais Não sei o que vai ser, mas partiu Rapaziada, vamos indo então Como a gente... Como a gente não tem arma, a gente vai assim, nunca bom Bora Verdade, porque aqui, rapaziada Partiu Rapaziada, tamo entrando aqui, ó Vocês podem ver, rapaziada, tem muita, tipo, puxação e tal, tá vendo? Vai, pra ficar com a coberta aqui Ó Cê é louco Mano, olha bem, velho Foi se meio com sangue Cê é louco Ó, rapaziada, não sei se... Vou mandar a nossa câmera que não chega perto lá Ó, rapaziada Pior que é verdade No piso liso Ó, rapaziada Ó, averigua bem, mano Dá uma olhadinha, velho Não, não dá não Mas fazer uns vídeos aqui, eu acho que ainda dá Rapaziada, ali tá meio que alagado Mas a gente vai tentar entrar pra mostrar pra vocês Mano, tá tudo alagado, velho Ó, rapaziada É tipo um restaurante, não dá pra entender Mano, vai manhar tudo nos pés, mas tá bom Se liga Ou a tinta dos caras tava ruim ou escrever com sangue Vamos entrar aqui Sorte que eu tô com um bactão Susto, velho Mano do céu Parece que eu escutei um negócio Não, vem aqui, mano Sério, mano Se liga, rapaziada Velho Sério, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Fica ali, fica ali Caralho Negócio preto, ali, do tipo Puta, mano É lá, credo, velho Descia para você, senão ia rolar Não tinha um corpo aí Mano do céu Vem aqui, vem aqui, vem aqui Pra não filmar aquilo ali, velho Parece que eu vou pegar minha lanterna Se liga, rapaziada Não tinha alguém dormindo aqui, pô Tipo, mano, marmita, sei lá, mano Ó, credo, pinga Vamos embora Purina É Ali, ó O que é aquilo ali? É uma bicha É muito estranho, sei lá, mano Filma lá pertinho Ali tem roupa ali Melhor não chegar lá perto de medo Ó, nós não servem pra trabalhar em série de coisa É, não, assim, você tá comendo o negócio antes da série começar Tem alguém aqui? Eu achei muito estranho esse negócio de chegar e falar Tem alguém aqui Eu tô falando, mano? Esse negócio aqui não tá estranho, velho? Tô fazendo barulho Ó, rapaziada Oi, estou Rapaziada, tenta decifrar essa frase aí, ó Ó, estou ouvindo Não sei o quê O meu O meu está Não, não fala nada Não fala nada, não fala nada Para aí, ó Quem conseguir Quem conseguir decifrar isso daqui Deixa nos comentários aí, rapaziada Rapaziada, comenta aí pra gente o que é que tá escrito Sério, rapaziada Vamos tentar ir aqui atrás Aqui tem uma frase aqui, ó De algum final de 2016 Ó, rapaziada 2016 o negócio ali, ó Não sei que frase que é Tenta ver se vocês Rapaziada Vamos embora Porque eu acho que é só isso mesmo Tem que mostrar, né, mano? Nós tudo, tá Tem pra trás ainda Rapaziada, bora pra cá aqui Mano Aqui é onde nós veio já, né Aqui nós já veio, rapaziada Isso aqui que nós tá curioso, rapaziada Não sabe o que que é Comenta aí É um cano, mano É um cano É um cano derretido Ó, rapaziada É bem estranho, né, mano Então, rapaziada Comenta aquelas duas frases O que que estava escrito lá As primeiras não estão Particularmente, rapaziada Eu não... Eu não... Eu não... Ô, borra Que que porra Mano, como é que a gente vai sair depois? Escuta Fica quieto Eu vi pássaros, mano Como? Vamos lá ver. Passa aí minha chave. Tô fazendo igual aquele feio desassado. Na hora que ele pra correr, ele derruba até a chave. Mano, eu corro aqui e eu deixo o teu celular, velho. Tem nada, né? Bora. Vamos ver pra cá aqui? Braseado, ó. Correi junto, piada. Tem um corredor, tá vendo, rapaziada? Tem um corredor, tá vendo, rapaziada? Muito macabro, velho, parece tipo, sei lá, coisa, cena de filme, velho. Ô, viado! Cê é, mano? Par de zoeira, viado, cê é, mano? Meu moleque, eu vou te trancar o cu. Ó, rapaziada, acho que alguém dorme aqui, entendeu? A gente dormindo aqui. Tem alguém aqui? Verdade, né, mano? A menina fala um barulho de outro lado do café. Ó, tem um pneu novinho, não tem? Ó, rapaziada. Ó, rapaziada. Que macabro, mano. Tem gente aí dentro. Aí depois eu tava assistindo o vídeo, Caraca, tinha um grupo quando ele viu. Na verdade, aqueles dois... Eita, porra! Caralho, morcego, mano! Rapaziada, se eu tivesse visto, o susto foi eu, né? Ele levou! Mano, que mencego, velho! Filha da puta! O moleque saiu na cara dele! Poeta pra dentro! Eu morcei que eu vou na cara dele, ó. O pé tá no pulo, cara! Mano do céu! Ô, cês vai entrar? Ô, velho, ele parou e eu acho que a gente mexeu na nossa boca. Ô, vamo moear, vamo embora, vamo embora. O cara tem medo dos outros mexer na boca. Ô, rapaziada. Partiu. Rapaziada, a gente vai embora porque parece que não tem nada, né, mano? Tem não, cara. Vamo ver se a gente acha o trenzinho ali só pra mim ver. Vamo por trás, vamo por trás, vamo por trás. Vamo por trás, Gui. A Pique ver se eu pulo com o Heller deu. Rapaziada, que susto, meu. Que susto? Pelo menos não é até de noite. Pese, vamo por trás. Cê tem coisa machada e coisa de outro mundo a gente não sabe. Mas o Heller morreu de medo, morreu. Vai, vai, vai. Que susto com o Morrissey, cara. Olha que mal pra mim os duas pessoas. Não, ai viu, sim. Vamo por trás, rapaziada. Ó, se liga. Ó a barriga, tá amassada? É, rapaziada. Tipo, é meio que macabro, né, mano? Tipo, o lugar é... Ó, rapaziada, eu não sei se vai pegar na câmera. Totalmente. Eu acho que tem gente que vem aqui andar de skate, porque tem várias fichas sobre skate, essas coisas na minha parede. É verdade, provavelmente. Mas, ó, rapaziada, eu não sei. Aqui na câmera aqui, tipo, tá pegando meio que bom, mano, a tela, tá vendo? Mas, rapaziada, creio eu que, tipo assim, aqui não tem nada, mano. A gente vai vindo de novo. Totalmente tá tudo que você vai anternando, tá ligado, mano? Não, mas não, cobrou. Era ali, ó, o trenzinho, era aqui, ó, frente só, aí quebraram. Vamo lá por frente, deixa eu ver. Vambora. Rapaziada, a gente vai indo, mas mesmo assim, mano, tipo, não é preciso, tipo... É por aqui mesmo? Você tá passando o negócio na culpa com você? Ó, rapaziada, por isso que eu tô falando, ó, acho que tem gente que dorme aqui, entendeu? Então, tipo... Manda os caras comentarem o que é filme. Não, é... Rapaziada, é muita coisa, tipo, que... Viu muitos caras desse prazo? Ó, se liga, mas vem pro chão. É meio estranho, rapaziada. Tipo, é macabro o lugar, mas, tipo assim, a gente tá vendo, parece que não tem nada, tipo, demais, entendeu? Ó, rapaziada, tipo, aqui é um corredorzão, ó, não sei se vai pegar, no vídeo, mas, tipo, é enorme. Tipo, um baita salão, entendeu? Ó, vamos fazer uma festa aqui. Eu pensei nisso. Fazer o casamento aqui, hein? Eu tenho um monte de gente aqui, ó. A minha tá ali. Ó, quando nós for casar, nós vem aqui. Ó lá, rapaziada, nossas motos. Mano, eu preciso achar esse trenzinho. Ó, rapaziada, tá bem molhada. A nossa moto ainda deixou ali, ó. Não sei se tá pegando aqui. É, rapaziada, o trenzinho, no caso, era aqui, ó. Tem mais ali também, hein. Mas vai lá, olha. Também tô, porque eu tô com medo. Ó, rapaziada, aqui era, tipo, um trenzinho, rapaziada, entendeu? Só que, tipo, a gente não sabe, rapaziada, o que aconteceu, que quebrou o trenzinho, mano. Eu não vou pegar aqui na câmera pra vocês. Mas eu acho que eles estão demolindo, mano. Estão derrubando tudo. Ó, rapaziada, eu acho que foi um trenzinho, entendeu? Eu acho que foi um trenzinho, entendeu? O que você achou do lugar, mano? Eu achei esquisito. Não, mano, tipo assim... Todo lugar não é balatal, porque aqui não, esse aqui é esquisito, só. Esquisito. Mano, tipo, eu achei que, tipo assim, é, tá ligado? Tipo, é macabro, mano. Tipo, você entra com uma certa pressão, tá ligado? De ter alguma coisa. Tipo, não, você tem medo, mano, de ter alguma coisa. Mas só que, tipo, sabe que você não acredita, hein, né? Sei lá. Ah, mas o morcego, você quase caiu. Você é louco, não sei, mano. O morcego aconteceu isso, imagina. Não, 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 tá parado aí. Puta, mano. Não, mano, tipo, você entra... Rapaziada, pode prestar atenção no vídeo. Eu sou o único que entra com tudo na frente, porque esses dois vagabundos aí... É claro, ele que tá filmando... Nada a ver, vocês tem que entrar na frente, pô. Ele tá falando assim porque ele tá com medo de... Se liga, rapaziada, ó. Fui o único corajoso a entrar, mano. Viu, é o único que ele fala pra gente... Se liga, ó, os bode aqui, ó. O bode do Fabiano. O bode do Cristiano. Já que dá pau em todas aqui, ó, rapaziada. A vermelhona. Na próxima semana, vai fazer um clipe mostrando as três motos. Tipo, um clipe de cada moto. É, rapaziada. Vamos ver como é que tá pra gente fazer umas motos depois dos... Fechou? Rapaziada, como vocês viram aí, então, rapaziada, tipo... A gente entrou aí, acabou entrando, mas, tipo, parece que não tem nada. Tipo, a gente não viu nada de sobrenatural, né, mano? Tudo normal, tá ligado? Tipo, a casa normal, a gente entra com uma certa pressão, porque é a primeira vez que a gente tá entrando e outra gente tem medo. Não da assombração, mas sim de ter uma pessoa, né, mano? Porque a gente viu no começo ali que tinha bebida e tal ali. Pelas pichação, tem gente que vem pra trepar ali também. É verdade. Então... Então, rapaziada, tipo, eu acho comigo, assim, que, tipo... Nada de macabre, não entendeu? Tipo, tudo tranquilo. A gente vai, tipo, visitar várias casas, tá ligado, rapaziada? Pra gente realmente ver se existe esse negócio de assombração. Mas, tipo, a gente tá pensando aí, não sei, rapaziada, de repente, mano, pra gente acabar comprando, tipo, um Airsoft, alguma coisa pra gente entrar, que é mais segurança pra gente, não entendeu? Não, sério, mano. Porque, tipo, é segurança pra nós. Rapaziada, deixa eu comprar uma G-25 ou G-19. É, muito caro. O que você vai comprar pra nós? Rapaziada, então, como vocês viram, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa muito seu like. Lembrando, se tiver muito like, né, rapaziada, a gente vai voltar com esses quadros, né, mano? Se tiver 100 likes nesse vídeo, nós vem aqui meia-noite. Uma hora amanhã. Meia-noite é mais da hora, né? Uma hora, nós tá aqui. Às horas da manhã, que é a hora que os caras ficam falando e que aparecem. Ó, se tiver uma... Rapaziada, o negócio é o seguinte, se tiver 100 likes, a gente vem aqui dentro desse comifo, fechou? Uma hora da manhã. Na hora que eles comentarem. Na hora que vocês comentarem, a gente vem aqui. E se tiver 400 likes... Vamos usando lá. Rapaziada, 400 likes, a gente entra aqui e passa uma noite. Vai? Não. Não, uma noite. Mas é isso, se tiver gente ali. Se tiver, gente, se tiver. Passa junto? É, passa junto. 400 likes, a gente... Beleza. 400 likes? Nem olha pra mim. Vai? Tem que chafar pra mim. Tem coragem? Talvez. Rapaziada, se tiver 400 likes nesse vídeo, querendo ou não, a gente vai vir aqui e vai passar uma noite aqui, rapaziada. 400 likes, a gente vem e passa uma noite. Mas tem que ter um prazo também, porque vai... 400 likes em uma semana. Ô, louco. Ah, não, daí nem dá. 400 likes em uma semana, a gente vem e passa uma noite aqui. Sem like em um mês, né? Vem e passa... Fica uns minutos aí, uma hora. Não, sem like, sem uma semana também. Fechou? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixar muito seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum tipo de vídeo, rapaziada. Deixa aqui qual o nome que vai ser, no caso, do quadro da gente. Bateu 100 likes. No caso, se bater 50 likes, a gente vai continuar com esse quadro. Fechou, rapaziada? 100 likes é pra gente vir o horário que vocês querem. E 400 likes pra gente passar uma noite. Fechou? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixar muito seu like. Tamo junto. Valeu, mais. Tchau. 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 Tchau.